salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no gtrp onde achei esse carro moscano rapaziada e vamos tentar desmanchá lo se bem que tem um carro que parece mais valioso né aberto trancado pegar esse aqui mesmo a mentira que o dono trancou cara ficamos de pé mano nenhum nem outro putz cara ficamos de pé 2 caraca que merda em um povinho aqui caraca velho e os carros aqui e não comprou quatro não comprei não e os carros aqui opa achei uma dó de ram aberta Vambora Será que a Dodd-Han dá de pintar? Dá de desmanchar? Oba! Morreu ali, hein? Morreu ali, hein? Eita, caraca, foi mal Ih, o carro tá fumando já, doido Putz Opa, que isso, o trem aí foi feio, hein? Quer carona, Dodd? Quer carona, quer carona, quer carona? Bora, bora, bora Acelera Quer andar de carro, véi? Vambora Pra onde você quer ir? Mano, o milhão vai colocar favela Qualquer favela? O louco Ih, acho que não vai conseguir chegar muito longe, não Desce do carro, calma aí, rapidão Só Só pra eu arrumar ele Que andar de carro, véi? Véi Já arrumou? Aí, ó Pega Ué Que merda que cê fez? Mas tudo bem, deu certo, funcionou, tá bom Vambora Qualquer uma? Qualquer uma Para, para, calma aí, calma aí, calma aí, vai devagar, calma, baixar o som do jogo um bocado Ó, ó, aqui, tu quer, mano, quer fazer um bagulho muito louco que eu mate os caras de roubar? Quero 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 Eu tenho que comprar a mochila Eu também, mano Ó, eu tenho só essa garra aqui Eu vou descer, quebrar os caras de bala Para o novo arco, beleza? Fechou Deixa eu comprar a mochila Que nós dividimos também, depois Comprar a mochila Eu também vou comprar Ô, a cidade tá pesada, né? Tá, pra caramba Pesadíssima Puts, mochila é caro pra caralho Nome? 40 mil Cara, é uma placa de vídeo 1660 Super 6 giga Processador, não lembro Não, travando não tá Só tá invisível, tá ligado? E aí, parceiro, cê tem arma aí? Tem arma, não? Não Falou, então Caraca, gastei cara ali, mano Sucata Sucata pés, é Que merda é Cadê o cara, mano? Foi a robô? Quer ir desse? O cara que vai usar pra você, ó Pro cara dele, eu roubei, ó Sai fora, vou te denunciar Mas ele roubou, cara Quando a pessoa rouba, roubado Ok, roubou o que? Roubou o que? Ô, o cara roubou nós aí, ó E não quer sair do carro Ó, doido Fala aí, cara Cê vai morrer, hein? E aí, viado? Ixi Cara, porra Eu conheço esse cara aí, mano Ele é gente boa Ele me ajudou Ixi Calma aí, deixa eu pegar os trens dele Vou devolver, calma aí, calma aí Caralho, velho Foi mal então Ah, vai lá, cara Do carro Camisinha não Peguei o que eu pude Eu vou te devolver lá onde eu te conheço Vai na pescaria Vai na pescaria que não vai te buscar Vambora Vai na pescaria Pescaria Eu conheço Ô, esse cara me ajudou, cara Porra Tomou na cabeça Ai, ele falou que ia me matar Eu não sei ele Oxi Cara, essa cidade é pesada pra caramba, mano Cê não tá ligado Eu não tô vendo é nada Eu tô só seguindo os postes, tá ligado Eu também Ai, meu Deus Cê é doido É, eu vou devolver os trens dele só Ele trabalha no desmanche, ele É, eles tinham nada Só tinha faca e uns na corda Uns trenzinhos, só Ué, cadê ele? A porrada vai cantar, hein Poxa Acabou batendo no meu carro aí, ó Tá louco Ué Ué, cadê o cara, mano? Do Brasil Tem que devolver os trens dele, mano O cara é de boa demais Para de briga Para de briga Para de briga Para Filho de safado Valeu aí pelo carro, mano Ô, irmão Mas cê reconheceu que era eu? Aham Aí cê falou Não, vou devolver que é do mano É, é, ué Eu vim aqui Olha eu pelo carro, mano Cê é louco Ô, corno Sai daí Escarreceu agora Bandidinho Bandidinho Não é meu mesmo Dá, perona aí Dá, perona aí Dá, perona aí Não é seu não? Foi mal, viado Entra aí, doido Bora, perona Entra aí Não é seu não? Nós tava tentando fazer Nós tava tentando fazer dinheiro, cara Primeiro a gente mata Depois pergunta, entendeu? Ô, viado Eu, eu acho Ixi, ó Tão de carro moscando ali Bora fazer a festa Eu, eu, eu Fica, ó Para aí Porque eu vou pegar o carro Fica aí Fica aí Ele aí, ó Para aí Fica aí Quero ver Cê vai morrer, eu sou louco Eu duvido que eu roubo um carro Mata todo mundo Eu duvido de matar no mínimo três ali Ó, rouba aquela camoneta lá Vai de costa Vai, vai, vai Ele vai puxar a arma O carro tá trancado aqui, porra Morreu 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 Ali morreu Ah, camoneta moscando Ah, camoneta moscando Ah, que louco Vai, porra Veste baixo, ó Otário É verdade Foi otário mesmo Mas eu tenho que ganhar a vida de algum jeito Não, cara Sem briga, calma Sem briga Opa Ihuuu Já pé eu não fico, rapaz Já pé eu não fico Cê é louco, camonete não presta E aí, mano? Camonete velha não presta Então, eu tava com aquele cara lá que você roubou ele E os piazão me confundiu aqui e me levou pro sal Vamos embora Vamos montar de Civic agora Eu reperei tudo Desmancha aí, bora desmanchar esse Civic aqui Sabe onde é, eu sei onde desmancha, eu sei onde desmancha Deixa eu ir no P1 que eu não sei marcar, só sei onde é Calma aí, calma aí Calma aí Quem, P1? Eu gostaria que eu não sei onde é Pode deixar, marca aqui Ah, quer que não chega lá em 2 sites Segue você aí, gurizada Eu vou pinta lá pra vocês lá Fechou Eu não sei onde é Eu só, quer dizer, eu sei onde é, mas eu não sei marcar Calma aí, deixa eu ver se eu consigo marcar Vou ver o cara Hum, vai ser difícil marcar aqui que eu não tô entendendo é nada O cara não te pena não Eu só sei onde é Ai meu Deus Deixa eu ir no P1 aí, deixa eu ir no P1 que eu sei onde é Pula pra P3, hein Calma Ah, tá seguindo eles Ah, então vai Ai meu Deus do céu Que isso Matou Mentira, morreu de novo Bora, cara Morreu de novo Esse carro tá trancado, eu que deixei aí Tá trancado, eu que deixei aí Ô, foi eu que roubei você então, cara? Desculpa Bora Eu que te roubei, cara Eu que roubei aquele carro dele, cara Só com o módulo da volta e todo mundo se encontra Bora, bora, bora Segue eu Cara, eu roubei aquele carro dele no começo, cara Segue Sua voz tá meio baixa, doido Você tá falando alta até agorinha Vai logo antes que para de funcionar o carro, louco É branco? Ah, pronto Rapaz, você tá com o hack aí, né? Eu não Não é Como que você conserta o carro assim no nada, misteriosamente misteriosa Deixa eu ir, deixa eu ir no P1, deixa eu ir no P1, deixa eu ir no P1 Não, tá baixo ainda Tava alta até agorinha Ainda tá baixo Tenta falar mais perto do microfone Ué, tava alta até agorinha, pô Para, Google Boy Melhorou um pouco Mas ainda tá meio baixo E agora? E agora? Você tem quantos microfones? Carro, descola aí Você já tem, você já Um de 300 espaços, tá bom? Esse aqui é o Civicera Não dá, mano, velho Sai para o carro, velho Cadê o cara, a cabeça do Brasil? Mano Essa preta aí, ó Do lado aí, ó Ups Aqui é o Civicera Ô, demorou Deu ruim, deu ruim Poruixar, poruixar, poruixar Pinta aí, poruixar Ô, deu ruim, mano Deu ruim, deu que não deu Encontrado pela lista do proprietário, tá ligado? Puxa Muito doido É, quem quiser uma rã aí, ó É, nossa Ainda vai ter que pegar ela mesmo Pra andar Não, não, ele fica de pé Ele aí, pega o dinheiro aí Pega o dinheiro aí Ele vai trazer o dinheiro do Brasil Vai trazer o dinheiro Vai pintar aí, paizinho Vai pintar aí Vai pintar aí Caraca, esse aqui é o Vucu Vucu Doido Tá maluco Que Vucu Vucuzeira Eu acho que esse cara aqui Tá comigo Tá de cheater Rapaziada Porque o cara tá arrumando O carro do nada Tipo assim O carro tá estragado Ele arruma Que doideira Essa vida de crime É foda, né não? Tem hora que tá bom Tem hora que tá ruim Tem hora que a gente faz grana Tem hora que não fazemos nada Ih, tá pegando fogo, bicho Morreu Faleceu Foi de F Pô, você tá com partes? Que que foi? Você tá rodeando igual louco, doido? Ah, qual foi, cara? Então Cadê? Cadê? Quem que era o... Aí, ó Dá pro... Dá pro Berola aí, ó Dá pro Berola aí, ó De rosa Cheguei, cheguei, Berola Fala aqui, Berola Oh, o cara não é de amarelo De amarelo, doido? Eu sou branco, doido? Do de amarelo Ele é daltônico Perdoa ele Isso aí Aí ele, ó Pegou aí? Aí Bora Só pra manter o costume, né? Valeu Bora Ixi Bora, bora Corre, bora Bora Deixa o teu azul aí Bora aqui Deixa o teu azul aí Bora aqui Deixa o seu azul aí Bora aqui Vambora Deixa eu guardar... Oxi, já abri Oxi, não é meu? Deixa eu guardar ali, né? Deixa ali na pista É Você é louco aí Os caras passam a mão, doido É Tá O que que a gente ia fazer mesmo? Você ia matar e a gente ia roubar, né? Eu? Não, eu É o da frente Ah Tá, agora vamos matar pra... Eu tenho arma, mas não tem munição Putz Meio mega mídia Cara, essa cidade é pesada demais, mano Oxi Aí, vê se tem coisa aí, vai Quitou, 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 por isso que não tá indo Ele quitou, por isso que não tá indo Ele tava largado Ficava largado Mano, essa cidade de Linguamã Aí, 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 aí Essa moto aí É de fac Não vai dar nada, não Ah, tem gente, cara Agora que eu ouvi Faz a feira, vai Pô, malucão Você tá ouvindo ela falar com você, não? Oxi Caralho, vocês é folgado Vai, médico Pega lá Pega lá, cara Pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Eu não É de fac Vai, Lutinho Vai, dá, blu Parou, filho Parou Parado, parado, parado Parei, parei Parei Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Acelera, acelera Ai Bora, perola Ai, meu Deus Não tenho nada a ver, não Tenho nada a ver, não Tenho nada a ver, não Mas ele é Ah, mano Morremos Perdemos, rapaziada Já era Não tem como Falecemos O policial matou Foi tudo Ai, cara Morremos Não tinha nada de legal Tinha nada de legal Mas eu faleci, né Ai, cara Seguinte, rapaziada Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Vou pedir pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal E compartilhar pra aquele amigo Seus que curte assistir um vídeozinho De um GTRP, fechou? É nóis Tinha nada de que